Item 6, processos 48.500, 124.2006, 56, 44.51, 2015, 4. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações para o aprimoramento da proposta referente à 4ª revisão tarifária periódica da CAIUA, Distribuição de Energia SA, a vigorar a partir de 10 de maio de 2016 e definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade DEC e FEC para o período de 2017 a 2021. Diretor relator, doutor José Jorosa. O contrato de concessão de distribuição nº 1399, que regula a exploração do serviço público de distribuição de energia elétrica na área de concessão da CAIUA-D, estabelece a data do dia 10 de maio de 2016 para a realização da 4ª revisão tarifária periódica da concessionária. As metodologias aplicáveis na 4ª revisão são definidas no módulo 2 e C do PRORET, que trata do cálculo da revisão tarifária e da estrutura tarifária, e já contempla as alterações no módulo 2, aprovadas em 28 de quadro de 2015, por meio da resolução 660. Em 8 de maio de 2015, foi publicada a resolução homologatória 1.888, homologando o último reajuste tarifário da CAIUA. E no dia 15 de janeiro de 2016, a proposta preliminar de revisão tarifária foi encaminhada à CAIUA e ao seu Conselho de Consumidores. A concessionária e o Conselho participaram de reunião na Sede da Agenda no dia 21 e 22 de janeiro, respectivamente, para a apresentação da planilha de cálculo da revisão com os dados disponíveis até a data. A SRD, por meio de nota TEC nº 4, de janeiro de 2016, apresentou proposta para fixação dos limites dos indicadores DEC-FEC dos conjuntos de unidades consumidores da CAIUA-D, para o período 17 a 21. Já as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas e regulatórias foram informadas pela SRD por meio de memorando nº 45, também de janeiro de 2016. E quanto à base de remuneração, os valores foram informados pela SFF via memorando nº 44, de 2016. Por fim, a SGT, mediante nota TEC nº 33, de 18 de fevereiro, está submetendo à diretoria colegiada a propósito de revisão tarifária da CAIUA. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria faz uma manifestação conjunta para os itens 6 a 9, opinando em todos eles pela abertura de agência pública nos termos do artigo 4º, parágrafo 3º, da Lei nº 942796. A revisão tarifária periódica da distribuidora compreende o cálculo do reposicionamento tarifário, do fator X da nova estrutura tarifária. Quanto ao reposicionamento tarifário calculado para a CAIUA-D, conduzão e efeito média a ser percebido pelos consumidores de 1,08%, 74,82% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de menos 0,30% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. Quanto ao efeito médio de 1,08%, decorre do reposicionamento dos itens de custo da parcela A e B, da inclusão dos componentes financeiros apurado no atual processo tarifário e também da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no último processo tarifário que vigorarão até a dada presente revisão. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 0,78% ao se ter como base a comparação da receita verificada. E em relação à atualização dos componentes financeiros apurado no atual processo tarifário da CAIUA, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram para um aumento tarifário de 4,9%, sendo de menos 4,09% decorrendo a retirada dos componentes financeiros fixados na RTE 2015 e 8,99% referentes aos demais financeiros. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma redução de menos 4,61% na atual revisão. E desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 1,08% representa a conjugação dos movimentos tarifários acimos explicitados. E o gráfico 1 apresenta os principais itens custos que contribuíram para efeito médio. Então, aqui nesse gráfico, mostra quais são os movimentos que contribuíram para um efeito médio de consumidor. Então, praticamente, tanto o que contribuiu positivamente, teve outro que contribuiu negativamente, então o efeito é bem baixo. Quanto ao reposicionamento tarifário, consiga a redefinição das tarifas de um nível compatível com a cobertura de custos operacionais eficiente e com a remuneração dos investimentos prudentes. E a tabela 2 apresenta os itens de custos reconhecidos nas tarifas com a variação entre os valores atuais estabelecidos na revisão, a contribuição de cada item para efeito médio calculado e a participação de cada valor na composição da receita da concessionária. Então, aqui nós temos que o encargo, basicamente, nos encargos setoriais, o ISS e o ER, energia de reserva, que contribuíram positivamente e a CDE, uso negativamente. Quanto à parcela A, que compreende os custos relacionados ao encargo setoriais, definido em legislação específica, as atividades da transmissão e da geração de energia elétrica, inclusive geração própria. E nessa parcela, a variação conjunto dos encargos impactou negativamente o reposicionamento tarifário em 0,21%. E, desde o encargo, destaca-se a cota da CDE, uso, que reduziu em decorrente da recente aprovação das cotas anuais da CDE para o ano de 2016, impactando negativamente em menos 3,97%. O reposicionamento. Em contrapartida, houve elevação da previsão de gastos com o encargo da ISS e ER, reserva, cujo impacto foi de 2,78%, em virtude do início do período de desenvolvimento do 15º leilão de energia de reserva. Ressalta-se ainda o impacto dos custos com a compra de energia de menos 79 pontos percentuais. É, 0,79%. Tal resultado decorre principalmente da queda da tarifa de repasse de potência contratada em Itaibu de 38,07 dólares por quilowatt mês para 25,78 dólares por quilowatt mês, no término do CCR de ajuste, que possui um custo unitário superior ao custo médio de compra de energia da Caioá, de redução dos custos por 2 contratos de disponibilidade de energia nova e alternativa. Esses efeitos foram compensados pelo aumento do custo das usinas hidrelétricas em regime de alocação de cotas de garantia física de energia e potência, objeto do leilão número 12 de 15, que no último processo tarifário teve o preço de repasse de R$ 33,84 por megawatt-hora, sendo que no atual processo de cobertura tarifário econômico está em torno de R$ 60,00 por megawatt-hora, que reflete o preço do teto, resultando das receitas estabelecidas no edital referente a cada usina. E o gráfico 2 ilustra o efeito das tarifas de modalidades de aquisição de energia. Então, aqui nós temos todas as modalidades de energia e nós temos um efeito negativo ao final de menos 0,79 pontos percentuais. E a tabela 3 representa a variação na compra de energia entre a revisão tarifária extraordinária e a atual revisão. Então, nós estamos tendo aqui no total do mix, uma diminuição nesse valor em 0,09, quase 1% do valor de compra. E com relação às perdas de distribuição, a abordagem adotada para definição das perdas não técnicas é o da comparação do desempenho das distribuidoras em áreas de concessão comparáveis. O ponto de partida da trajetória de perda é estabelecido, regra geral, pelo menor valor entre as metas físicas no ciclo anterior e a média histórica nos últimos 4 anos civis alcançada pela distribuidora. E o ponto de chegada da trajetória é estabelecido comparando o desempenho da distribuidora com outras distribuidoras que atuam em áreas tão ou mais complexas, sob o ponto de vista do combate das perdas não técnicas e que tenham desempenho melhores. E no caso da Caio AD, opõe-se que seja adotado como ponto de partida o valor de 1,17 pontos percentuais sobre o mercado de baixa tensão faturada, resultando da metodologia definida no submódulo 2,6 do ProRet. No que se refere à meta, para o final do ciclo propõe-se que seja mantido o percentual de 1,17% de perdas não técnicas sobre o mercado de baixa tensão, tendo em vista que a Caio AD situa-se no grupo de empresas com perdas não técnicas em que não se exige mais redução. No que tange às perdas técnicas, essas foram calculadas levando-se em consideração as características do sistema de distribuição da concessionária, como pontos de injeção e consumo de energia elétrica e tipo de transformadores. E o referencial de perdas técnicas é calculado com o percentual de energia injetada. E o valor dessas perdas, calculado segundo o módulo 7 do ProDIS, foi informado pela SRD por meio do memorando 45, no percentual de 5,968% sobre a energia injetada. Quanto à parcela B, os custos são administrativos pelas distribuidoras e é objeto no qual se opera a metodologia das revisões tarifárias periódicas. E essa parcela compreende os custos operacionais eficientes e os custos anuais dos ativos. Desde a terceira revisão tarifária, o crescimento da parcela B da concessionária foi de 27,6%, em decorrência da atualização dessa parcela de custos nos reajustes de IGPM, descontado o fator X e do crescimento acumulado no mercado desde a última revisão. A metodologia de definição dos custos operacionais eficientes estabelece um método de comparação entre concessionários para definição no nível desses custos, que serão reconhecidos nas tarifas. A partir dessa análise, é estabelecido no intervalo de custos eficientes que serve de parâmetro para os valores que serão estabelecidos ao longo do ciclo tarifário, e, no caso da CAIOAD, a cobertura de custos operacionais presentes na tarifa encontra-se acima do intervalo superior definido para o método de benchmarking. Como resultado, se estabeleceu uma trajetória de redução de 0,02% nos custos operacionais regulatórios ao longo do ciclo, e a aplicação da metodologia resultou em um custo operacional na revisão inferior ao atual existente da tarifa, contribuindo para uma redução tarifária de menos 0,18%. O custo atual dos ativos é formado pela remuneração do capital e pela cota de reintegração regulatória, e a primeira corresponde à remuneração dos investimentos realizada pela concessionária. A segunda considera a depreciação e amortização dos investimentos realizada e visa compor os ativos afetam a prestação de serviço ao longo da vida útil. E, a respeito da remuneração do capital, houve um aumento de 60,28% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que representou um impacto nas tarifas de 1,87%. Essa situação aliviei dos efeitos do aumento da base líquida combinado com o OOC regulatório e do início da remuneração das obrigações especiais. Referentemente à cota de reintegração regulatória, houve um aumento de 0,25% em relação aos valores hoje existentes nas tarifas, o que impactou a tarifa em 0,01%. E a situação provei do efeito do aumento da base bruta superior à redução da taxa de apreciação de 3,97% para 3,83%. E a tabela 4 resume os componentes financeiros considerados na revisão tarifária da CAIOAD. Então aqui nós temos todos os componentes financeiros que chamam atenção a CVA em processamento de energia comprada de pouco mais de 48 milhões e ao mesmo tempo também um repasse da sobrecontratação negativo de pouco mais de 30 milhões. Então essa soma dá um efeito positivo de 4,9%. E alguns financeiros considerados na atual etapa da cobertura da audiência pública em especial o da CVA em processamento e da sobrecontratação conforme eu já disse foram informados pela própria funcionária e somente serão validados pela ANEL após a realização da audiência pública. E os componentes financeiros mais específicos considerados nessa proposta foram o CVA a energia sobrecontratação e o financeiro e a reversão da RTE que trata da energia de CDE uso e CDE energia. Quando definição do fator X para os próximos reajustes tarifários os dois componentes do fator X são definidos no momento da revisão tarifária o que trata dos ganhos de produtividade da atividade de distribuição o PD e o da trajetória de eficiência dos custos operacionais o T. Quanto ao PD objetiva estimar o ganho potencial de produtividade de uma distribuidora em função da produtividade média do setor do crescimento do mercado e do número de unidades consumidores da própria empresa e o valor definido no componente PD dessa revisão é de 1.15 pontos percentuais e quanto ao componente T que tem por objetivo estabelecer uma trajetória de custos operacionais regulatório quanto a análise de custos operacionais e eficientes indicar a necessidade de revisão desses custos ao longo do ciclo tarifário o componente T a ser considerado no reajuste subsequente da CAIOA é de 0.02% e o outro integrante do fator X que é o componente Q a ser fixado nos reajustes subsequentes que indica que almeja incentivar a distribuidora a investir na prestação de serviços de boa qualidade e permitir que a qualidade da energia seja mais aderente às tarifas praticadas e na aferição do nível de qualidade dos serviços prestados serão considerados indicadores de serviços técnicos comerciais prestados por cada distribuidora e desse modo o fator X a ser considerado no reajuste da CAIOA até a próxima revisão telefária seria de 1.17% que deverá ser ainda somado com o componente que é definido que é definido que é definido em cada processo de reajuste e a fim de melhorar melhor visualizar a participação ligada seguimento no custo da composição da receita da distribuidora com os 100 tributos gráficos 4 e 5 resumos eu vou ao gráfico 5 que é com encargos nós temos aí o custo da energia de 33% o custo da transmissão de 3% o custo da distribuição nesse caso 17.3% os tributos de 26.8% e o dos encargos centrais de 18.9% nós temos aí os tributos muito acima do custo da distribuição e por fim o gráfico 6 ilustra a evolução da tarifa B1 residencial nos últimos 9 anos que está abaixo da avaliação do IGPM e do IPCA no mesmo período então nós temos aí essa essa tarifa que ela vai após o reajuste de 2015 agora na revisão tarifária de 2016 ela praticamente vai andar de lado praticamente não ela vai andar de lado mesmo vai diminuir muito pouco e quanto aos indicadores da ECFEC esse cálculo para os indicadores da qualidade dos conjuntos da constitucionária obtido pela aplicação da nova metodologia da análise comparativa aprovada pela NEO em dezembro de 2014 após a realização da audiência pública número 29 de 2014 e regulamentado no item 5.10 da seção 8.2 do módulo 8 do PRODIST e no gráfico 7 é apresentado a história da apuração dos limites globais propostos do DEC e FEC para a CAIOAD em relação aos limites globais propostos para o ano aliás para o período de 21 de 17 a 21 a redução média anual de 3.1 11% no DEC e 6.27 no FEC então nós temos que no caso do DEC apurado que é em azul e o FEC apurado essas barras em vermelho então ela vinha numa trajetória mais ou menos comportada e o ano passado ela extrapolou tanto o DEC como o FEC elas subiram eu acredito que agora para 17 16 17 a empresa tem que tomar medidas bastante fortes para que fique dentro desse limite então percebe-se da figura acima que a empresa tem piorado conforme eu já disse o desempenho anualmente e tendo atingido em 2015 o seu pior valor desde 2008 no DEC e um aumento de quase 50% em que pese parte desse aumento ter sido causado por evento externo que impactou a empresa em cerca de 1.5 horas a piora verificada na CaioAD tem sido verificada também em outras empresas do antigo Grupo Rede adquirido pelo Grupo Energiza e causa preocupação no gráfico 8 e 9 serão apresentados o histogramo do limite 16 vigente e 21 propostos do conjunto da CaioAD verifique-se que a proposta para 2021 reduz a distância entre o limite dos conjuntos da CaioAD conduzindo a mais uniformização da continuidade prestada pela distribuidora aos consumidores então está aqui aquele gráfico que mostra o agrupamento aliás esses dois grafos e para avaliar a consistência dos limites globais da CaioAD são comparados esses com os limites da distribuidora com menos de 1 milhão de unidades de consumidores da região sudeste então aqui tem as barrinhas são da CaioAD e das outras as linhas são das outras distribuidoras tanto para o DEC como para o FEC e observe que o limite DEC-FEC da CaioAD estão entre os menores da região mesmo assim está piorando e com respeito aos indicadores individuais DIC-FIC DEMIC-DIC os limites serão definidos para indicadores coletivos DEC-FEC como com os no anexo 1 do módulo 8 do Prodice a violação aos limites de indicadores individuais resulta em compensações das unidades de consumidores afetadas e na tabela 7 apresenta os valores pagos e o número das compensações efetuadas da CaioAD entre 2012 e 2015 e no caso de 2015 consta apenas compensações mensais e trimestrais ou seja observe-se que de 2014 e 2015 esse valor aumentou muito chegando ao ponto de 2015 ele está mais que o dobro de 2014 então diante do exposto e do que consta dos processos em tela voto pela instauração da audiência pública no período de 24 do 2 de 2016 a 28 de março de 2016 com realização de reunião presencial na cidade Presidente Prudente em 10 de março de 2016 visando obter subsídio e informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão telefada CaioAD e definição dos limites de DEC e FEC dos conjuntos das unidades consumidoras e distribuidoras no período de 2017 a 2021 é o voto em discussão bem aqui eu acho que dois comentários que primeiro como disse o relator realmente é um processo que não tem nenhum item que impacta de maneira relevante o processo tarifário olha naquela tabela lá nada nenhum conjunto dos encargos que tem lá uma compensação entre eles o custo de energia tem a própria parcela B o financeiro que entra e que sai também tem valores equivalentes portanto uma variação tarifária muito discreta aqui em torno de 1% em média então muito na linha que a gente tem sinalizado realmente o que preocupa aqui o que já está sendo objeto de uma ação da ANEL é esse comportamento da qualidade do serviço piora nos últimos anos tanto no DEC como no FEC mas principalmente no DEC e que ultrapassando ali o limite tolerado pelo padrão da qualidade contratada e o que realmente sinaliza com uma preocupação porque essa empresa está entre aquelas que renovaram a concessão recentemente portanto assinou um aditivo que ela tem obrigações firmes de recuperação da qualidade sob pena e caducidade da concessão então essa eu acho que é uma preocupação que tem que ser enfatizada vamos dizer assim para o agente no sentido de que a qualidade precisa realmente reverter essa trajetória e descer para o nível estabelecido aqui agora como todas as empresas tem esse comportamento decrescente em termos da qualidade do limite estabelecido e o apurado está numa curva contrária então acho que essa é uma preocupação que precisa ser endereçada quero pontuar também no que diz respeito a parcelar o efeito do recente processo que julgamos em que reduziu a cota da CDE em 31,5% então a gente observa como que a redução na cota da CDE já surte efeito nos processos tarifários então no caso da CAIOA promoveu uma redução de 3,90 praticamente pode-se dizer de 4% no valor da tarifa e que aqueles dois empréstimos que foram feitos ao segmento de distribuição o primeiro de 11 bi lá em 2013 e que tem que ser amortizado até 2018 no que diz respeito a participação da CAIOA ele representou uma elevação de 0,35% na tarifa e o empréstimo de 21 bi em 3 tranches que foi feito no ano de 2014 que tem que ser amortizado até abril de 2020 repercute também na CAIOA com a elevação de 0,60% então a gente pode concluir aqui que aqueles dois empréstimos estão contribuindo para a elevação da tarifa em 1% e a revisão lá da CDE que fizemos esse ano contribuiu no processo da CAIOA em uma redução de 4% em votação eu voto com o relator eu também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu pela instauração de audiência pública no período de 24 de fevereiro a 28 de março de 2006 com a realização de reunião presencial na cidade de Presidente Prudente São Paulo em 10 de março de 2016 visando obter subsídio de informações adicionais para aprimoramento da 4ª revisão tarifária da CAIOA e de definição dos limites DEC e FEC dos conjuntos de unidade consumidora da distribuidora para o horizonte de 2017 a 2021 próximo próximo E aí